E aí galera, acompanhando os vídeos do Guilherme na BR, um abraço Guilherme, mais um inscrito no nosso canal E aí galera, deixa seu like nos vídeos, tá? Se inscreva no nosso canal, aí no YouTube para dar uma força para nós Hoje estou de folga, estou de boa, estou aqui assistindo, joguei na TV, melhor para assistir Estou aqui deitado no chão esperando uma encomenda chegar, mas até agora nada Guilherme na BR Vídeo desse, vídeo dele na região de Alphaville, hein? Alphaville, terra dos ricos, hein Guilherme? É isso aí, meu rapaz É nóis, junto e misturado, valeu pela inscrição, tá? Se tiver um de mil, eu queria ocupar mais o seu canal também Alphaville Quando eu comprei meu Prisma, não, eu comprei em Alphaville na carreira, tá bem? Aí, TVD, meu Prisma Avenida Tucunaré, Alphaville Alphaville é uma região bonita demais, rapaz, parece coisa de outro mundo Olha Região bonita danada, região de dinheiro Aí Próxima Avenida Mackenzie Guilherme na BR Hoje a dia já tinha os vídeos, desculpa os parceiros, hein? Não se inscrevam aí, galera É... Descrevam o nosso canal Deixem o likezinho Façam a inscrição, ajuda a nós ir no No canal Posso o vídeo quase diariamente Das pedaladas que eu faço Dos aviões, hein? Hoje irei pedalar de novo Não sei pra onde eu vou hoje Valeu, galera